Esse fim de semana que segue sem chuva, Maíra. Pois é, Dani, hoje ao longo do dia a gente tem tempo firme em todo o estado, temperaturas agradáveis à tarde e amanhã o dia vai ser sem chuva, mas à noite ela pode retornar. Vamos conferir aqui no mapa, explicar melhor o tempo para o domingo. Tempo firme em todas as regiões, mas esse extremo sul aqui a gente mostra com chuva, exatamente porque mais para o fim do dia podem acontecer essas pancadas isoladas de chuva. O dia vai começar com temperaturas já mais altas do que nos últimos dias. Por exemplo, em Bagé, mínima de 10 graus, 13 na capital e 15 em Torres, no litoral norte. Durante a tarde, a sensação de abafamento continua, temperaturas chegando aos 25 graus em Rosa, 24 em Cruz Alta e 20 em Santa Cruz do Sul. Na segunda-feira, essa frente fria vai se espalhando, podem acontecer temporais no início da semana, com risco para vento, chuva forte e também para queda de granizo. O tempo só volta a ficar firme na quarta-feira, quando a chuva vai embora. E adivinha quem volta, Dani? O frio, depois de toda essa chuva.